lavadora Brastemp Clean 11kg BWC11 lavadora de clean, a gente veio para reforma mecânica e agora ela está funcionando só com água para tirar o resto de resíduo que ficou na montagem vamos lá, tudo mais rápido, nível alto e vou começar sem turbo e enxago extra para tirar bem os resíduos vamos lá tem uma lavadora boa, só não sei porque ela recebe 0,79 deficiência o turbo dela é bem forte, vou mostrar para vocês vamos ativar o turbo aqui para... vamos lá a gente está com o turbo agora bem forte não entendi se era que teve nada de ciência mais tarde eu vou colocar uma sopa para lá agora é só para retirar minha sujeira que ficou na montagem alguma coisa agora eu vou colocar um maranhão aqui você me sentou bastante essa sujeira aqui está com água que não ressai era pent Ephesim mas depois ele jáhou com água que não deixou uma sopa dizes agora eu vou deixar o sjeito agora vai Pastor vouquar lá Gvi